Boa tarde, Jamie. É volta do que nem foi, né? Chegou a viajar, mas já está de volta ao Botafogo. Jamie, queria ouvir de você o que pesou para você poder continuar aqui no Botafogo. Porque a gente tem ouvido de vários jogadores quando renovaram o contrato, até porque já chegou o Guilherme Garré, tem estado o projeto que o Botafogo está oferecendo para os jogadores. Foi isso que te fez ficar aqui? Isso que pesou para você renovar com o Botafogo? Boa tarde. Ia até falar agora a volta de quem não foi. Mas é um projeto, sim. Também a questão do Léo Bondé, que é um cara que eu gosto muito. E também fiz uma cidade aqui também. Isso aí pesou bastante. Tive outras propostas. Quase cheguei a acertar em outro cloro de CLB também, mas... Conheci com meus familiares. Conheci com o Bondé também, com o Léo Franco. E, como já conheci aqui, é um lugar que eu gostei bastante. O grupo também... Saí alguns jogadores, mas não teve uma base. Isso é importante também. Então, isso me animou e eu tenho certeza que a gente pode chegar aonde esse ano na Série C. Quando a expectativa de jogar de seu titular, de seu camisa 9 do Botafogo e essa segurança foi um dos fatores também, porque a gente teve notícia aqui, até no Sampaio Corrêa, a gente ficou até sabendo o seu salário, o seu ganhar, a gente sabe que é um salário que o Botafogo não pode pagar hoje na Série C. Então, a gente ficou imaginando. Há um motivo bastante forte para ele retornar. Essa questão de jogar, de ter a possibilidade de jogar, de aparecer verdadeiramente, também pesou? Ou tem algum outro motivo? Bom, a questão de jogar... O Sampaio era um dos clubes que eu estava acertando, também iria para jogar lá, até que lá também está nessa dificuldade. Muitos clubes do Brasil hoje têm essa dificuldade de achar uma camisa 9. Mas, como falei, o projeto é ambicioso aqui no Botafogo, a gente vê que as coisas estão sendo bem conduzidas aí, que o trabalho serve. Como falei, também a questão do Léo Condé também pesou bastante, que é um cara que eu já trabalhei em outros clubes e aqui também. E é um cara que eu me dedico muito no trabalho dele. E a questão de gostar daqui também, de conhecer o clube, também a questão financeira também, não foi problema, que hoje o Botafogo também dá uma condição boa também para a gente. Então, assim, eu vejo que o Botafogo hoje é um favorito para subir na Série B, até porque mantinha a base do treinador. E, às vezes, você tem que ser um pouco inteligente. A gente sabe que futebol pode acontecer com muita coisa, mas, às vezes, você pode deixar de estar no time que vai brigar para subir para ir com um time da Série B que pode brigar para cair, entendeu? Então, isso aí também a gente tem que pensar bastante. até porque eu tive outros propósitos de Série B também, mas achei mais interessante continuar aqui por conhecer o clube e ter certeza que a gente vai brigar para subir. Jair B, eu vou até insistir um pouquinho no que o Nando começou te perguntando, que é essa possibilidade de ser o Camisa 9 mesmo. Até pela base que foi mantida. A gente sabe que você era o substituto imediato do Bruno Moraes. Então, você tem em mente que, é claro, vocês estão numa fase de preparação e tudo, mas você tem em mente que esse Camisa 9 até agora pode ser você? Você pode se destacar nessa Série C? Olha, isso eu tenho em mente sim, é porque é claro que tem o Caio Dança também que ficou, que é um garoto aí que está reclamando bem também. Joguei seis Série B seguidas, então, assim, eu tenho uma experiência muito grande na Série B e a única Série C que eu joguei a gente foi campeão. Então, eu já tenho isso e fui muito bem na Série C. Então, assim, a minha intenção é me destacar sim na Série C, sem dúvida, né? Eu sei que tem esse peso também, porque hoje eu vim para ser o Camisa 9. Como falei, também tem o Caio Dança que pode também nos ajudar bastante. Mas eu tenho essa consciência, assim, que eu venho para jogar e espero ajudar, né? Como foi no Paulista, às vezes tive a oportunidade de conseguir ajudar aqui. O Bruno foi bem, graças a Deus, ele está seguindo o seu caminho. Mas agora a gente tem uma Série B bastante complicada aí pela frente. Mas a gente está se preparando bem. Cheguei agora, não perdi muita coisa. Não sei se a Boa ter condição de jogar no dia 15, né? Mas se não for nessa semana, com certeza eu estarei já pronto. E tenho certeza que vai ser um grande campeonato da Série C. E como eu falei no começo, o Botafogo é o meu favorito para subir. James, também destacando a sua experiência, seis anos de Série B, campeão da Série C, como você mesmo disse, o que você está vendo desse elenco que vem sendo montado no Botafogo, do que você acompanha até o momento? Você vê esse elenco com força, realmente, para você destacar isso, o que você vem vendo dessas contratações que estão chegando no Botafogo? Olha, a diferença já foi ter contida básica. Geralmente, ainda mais depois do Paulista que a gente fez, dificilmente mantém a base, todo mundo sai. Manteve o treinador também, que isso é bastante importante. E os jogadores que vem chegando aí, eu tive, que são jogadores também de qualidade. Não conhecia a maioria só de jogar contra, mas vi os jogos, joguei contra também. São garotos aí de jogadores que vai nos ajudar bastante. Saí alguns que não tem jeito, né? Sempre sai, mas pelo menos conseguiu manter a base. Eu acho que quem sai na frente é esse de ter mantido a base. É uma base forte aí do Paulistão, que é o campeonato mais difícil regional do começo do ano. Então, acho que a diferença é essa, de ter mantido a base e o treinador. Eu tenho certeza que isso já ajuda bastante no começo do campeonato. Bom dia, eu queria ouvir você em relação a isso que você acabou de falar. Manter a base é uma coisa que você citou bastante e que todos têm citado. A manutenção do técnico, do Léo Pondé e da filosofia de trabalho dele. Por quê? Quando você mantém o treinador, o padrão de contratação ele mantém o mesmo. O estilo de jogo mantém o mesmo, o estilo de grupo que é formado, ele segue sendo o mesmo. Quanto isso é importante pra vocês, jogadores dentro do campo, seguir trabalhando com a mesma filosofia? Olha, foi até um dos motivos que eu falei de ter ficado aqui, né? Eu falo a questão do Pondé. Eu me identifico muito com o jeito dele trabalhar, gosto bastante. E isso ajuda bastante, pode ter certeza, como você falou. Manter a base, o meu treinador e o dia a dia do trabalho dele, a gente já sabe como é. Então, isso aí é bem importante, principalmente com o início de campeonato e depois do campeonato também. Então, acho que é um dos pontos que eu acho que foi mais positivo do Botafogo ter mantido, não só a base, mas o treinador também. A gente já sabe a filosofia dele, de trabalho. Então, tenho certeza que tem tudo pra encaixar mais uma vez, como foi o Paulista. Bom dia, pra encerrar a minha parte, o time que está sendo montado do meio pra trás, ele já está praticamente fechado com dois atletas pra cada posição. É a hora que chega no teu setor ali na frente, ainda não chegaram, né? Os atletas que devem chegar. O Paulista ligue ao gosto, né? Tem você, o Helder vai chegar acho que amanhã e estão tentando contratar mais dois jogadores. Pra essa estreia, vai precisar de atacante, mesmo que você não estiver totalmente bem fisicamente, etc. Vai pro Paul, vai pra aplica pra ajudar? Olha, a gente vai conversar aí. Se for preciso, eu não tenho dificuldade de ir, não. Claro que não vou dar 100%, até porque fiquei acho 15 dias parado, né? Não se perde muito, mas perde alguma coisa, principalmente o ritmo. Também, estava no Marão, infelizmente peguei uma virose aí, que já tomei minha linda, mas já estou me recuperando. Mas se precisar, vai ter certeza que, como foi no primeiro jogo do Paulista esse ano, que eu não tinha condição nenhuma aí. Acabem jogando, e escutando pra gente também. Perdendo nada, agora tem que descontar isso aí. Mas é assim, a gente vai conversar se precisar, a gente vai estar à disposição, sim. Mas a gente tem mais dois, três dias pra treinar e saber o que o professor pensa. Rodrigo, você já falou pra gente que você tem uma estrela aí, a única vez que você disputou a Série C foi campeão, né? Acho que isso já é uma estatística boa pro Botafogo, mesmo porque a gente vê aí que nas últimas edições da Série C os times paulistas estão tendo uma dificuldade pra conseguir o acesso, né? Vai mudar essa história aí pro Botafogo, a gente sempre bate nessa tecla do ano de centenário, né? O pessoal queria esse acesso no ano passado pra jogar a Série B esse ano, não veio. Então esse ano passou a ser o principal objetivo do time. Olha, é como eu falei, né? Já tem esse campeonato no currículo. E o Botafogo é um antigo que eu vejo que não é para estar na Série C. É uma grande cidade, um grande clube, uma torcida também, uma grande torcida. Então, assim, eu acho que por ser o ano de centenário, talvez, Deus reservou esse ano aí pra gente, né? Já que não foi o ano passado. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que não é fácil, por ser Série C não é fácil. Às vezes o pessoal acha que é fácil, apesar de ter motivado a base, vários jogadores estão acostumados a jogar Série A, Série B, mas não é fácil. E, por logo, nós somos um favorito sim. Eu sou otimista, eu vim pra cá pra isso, pra subir o time. Se não fosse, eu nem viria. Se eu olhasse pro Botafogo hoje e visse que a gente não teria condição de jogar a Série C e subir, eu nem viria. Eu preferia ir jogar a Série B. Até porque, graças a Deus, tem o mercado da Série B, mas optei por esse desafio, porque eu tenho certeza que, nesse ano, ele tem totais condições de subir o Botafogo pra segunda divisão.